DJJV de Vila Velha, o dia mais gostoso do espírito sério Mas as piranha que transa, taca a balinha e lança Fica paciente, hoje tu tá fudida Deixa ela louca de droga, que hoje ela vai dar pra tropa Ah não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha Dava pro queijo é lá dos moleque, que lá é liberal Tá bom, tão mal, humorcia legal Tá bom, tão mal, humorcia legal Dava pro queijo é lá dos moleque, que lá é liberal Tá bom, tão mal, humorcia legal Prontou no morro, me viu de x-train Todo trajado no pote das PC E os amigos da boca que tá de marola E as piranha adora a hand porque nós é o trem Vou dar esses neném, só dá pão no bumbum E se os alemão piar, as guina vai toda só de capô Sai do Bela, JV, pra cá no pote das PC Aqui em Vila Velha, JV, é faixa preta, ainda só já já Quer que não tenha cumprimento e se bode com os cria Então vem jogar com a troca Vila Velha Vila Velha A-a-a-a, I-DROIDO É sim, Vila Velha Vila Velha Vila Velha Vila Velha Vila Velha A-a-a-a, I-DROIDO Vila Velha A-a-a-a-a, I-DROIDO Vila Velha Vem foder no meu plantão Vem foder no meu plantão Vem foder no meu plantão Vila Velha Um roginho, bola da visão Vila Velha Vila Velha Ritmado, muito ritmado, é assim Ela debuçada, debuçada, debuçada Quando chega lá na treta Vai tomar essa botada Vambora amor Tamo a botada, botada, tamo a botada Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Ai, 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 e pior que essa DJ Dentinho tá colocando, machucando o mexerinho Bem me dá, 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 bem me dá Trava, 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 trava Trava, 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 trava Ela fica de brinquear, mas as duas é a briga Uma suga a outra, você não é pisar Mas não tá zoa de bem, não tá zoa de bem Não tá zoa de bem, não tá zoa de bem Ela ceda, travou na buceta 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 Sam is a man I want the world in my hands I hate the beach, but I stand In California, with my toes in the sand Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure Head in the clouds, but my gravity's centered Touch my neck, and I'll touch yours You in those little high-waisted shorts, oh She knows what I think about, and what I think about One love, two mouths, one love, one house No shirt, no blouse, just us, you'll find out Nothing that we don't wanna tell you about, no Cause it's too cold, for you here and now So let me hold, both your hands in the holes of my hair It's too cold, for you here and now So let me hold, both your hands in the holes of my hair It's too cold, for you here and now So let me hold, both your hands in the holes of my hair Eu sou princesa da favela e minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela, novinho, tô instigante Vem chupando no talento, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Eu sou princesa da favela e minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela, novinho, tô instigante Vem chupando no talento, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Eu sou tou vinho conquista, tô conquista Eu e meu xereca Nem foi no ouvido, já tá me excitando a beça Nem foi no ouvido e já tá me excitando a beça E só cateca, cateca, cateca Vou cateca e só cateca Ah, 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 ah Assacinho, ó E só cateca, cateca Vem chupando no talento, meu grelinho de diamante E só cateca Ah, 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 ah E só cateca, cateca, cateca Cateca, cateca, cateca E só cateca, ah, ah, ah Assacinho, ó Vem chupando no talento, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Vai, vai, meu grelinho de diamante Oh, oh, oh Ela trava a buceta na ponta da pica Ela trava a buceta na ponta da pica Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Eu rebalo com bumbum, 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 bumbum Deslizo com bumbum, eu desço com bumbum Vou sentou, 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 sentando com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum, eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Mandei camuflar o meu AK de madeira E a luneta mandei alinhar Antes de sair dei um beijo na minha preta Só Deus sabe se nós vamos voltar Adrenalina na veia Nós é profissão perigo Fé cravado na dedeira A boca dá por cadeira e os vapos ficando ricos E ela vai jogar A bucetinha pra bandido E tu vai rebolar Tu vai quicar no meu pentão de trinta tiro E elas vai jogar A bucetinha pra bandido E tu vai rebolar Tu vai quicar no meu pentão de trinta tiro E ela vai jogar E ela vai jogar A bucetinha pra bandido E tu vai rebolar Tu vai quicar no meu pentão de trinta tiro E elas vai jogar A bucetinha pra bandido E ela vai jogar no meu pentão de trinta tiro A bucetinha pra bandido Música Você está na melhor família da cidade Vai tomando Hoje é dia de cachorrada! Toma, toma 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 tá Toma, Toma Toma, Toma Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Tom balançando O grave bateu Toma, Toma, Toma Tá bom, tá bom, dei o topo dela, agora virei covarde Dei o bicho e com balinha, só pra te comer mais tarde O Nicão tá galo, e ele manda pra tu Senta com força no peru, senta com força no meu peru Senta com força no peru, senta com força no meu peru Você senta pro Nicão, senta, senta pro Nicão Deixa, deixa ela sentar pra traficante E você aqui com o Nicão novinha, vem fazendo assim Você tá, você tá com bundão, você tá, você tá com bundão Tenta na moral, fica bem legal no pau de bandido DJ Nicão, cachorrão, DJ Nicão, cachorrão Eu vou sentar na tua piroca só porque tá envolvido Senta no, senta no, senta no, senta no, senta no, senta no Vai na tua, senta no, eu abenço desiste pra Eu abenço desiste pra, vai piranha Ela aceitou, ela rebolou, ela quicou e quicou sem parar Ela aceitou na pica do chefe, na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela aceitar na pica Aceita para me instigar Agora nós dois gostou, vou bolar um pra nós fumar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça e depois de soltar Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da bag de novo, quer dar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça e depois de soltar Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da bag de novo, quer dar Na quarentena, vai na boa Então você não faz a coleção, naquele pringo e na coreografia Então as mãos da faca são, naquele brilho da rolografia Quicada na ponta da Picada é a pica da Pica, vai Na quarentena, vai na porra Falta aquela batilha que eu mais gosto Olha nela, ela vai pirar Olha nela, ela vai pirar Toma sequência Toma sequência Tô botando nela, tô botando nela É só caducada no barro da favela Tô botando nela, tô botando nela É só caducada no barro da favela Piranga, toma cal De batu tu toma De frente tu toma De latim tu toma 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 Juntada tu toma De frente tu toma Tilatin tu toma 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 aqui, toma aqui, toma 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 Na pista é cafajeste, na favela é soldado Tipo a meio de qualquer lugar, sempre de pêta alongado O moleque aqui da favela que vai estourar da tchoda se pena O menor aqui do complexo que vai estourar da tchoda se pena Desce na quarenta vai, sobe na quarenta Vai, desce na quarenta, sobe na quarenta Vai, desce na quarenta, sobe na quarenta Vai, desce na quarenta, sobe na... O G.O. vai te pegar, vai te tacar na brutalidade R.I.B. vai te pegar, vai te tacar na brutalidade Vou te socar suave, olha, vou te socar suave, Brad Vem me trazer gostoso, eu quero ver você representar Corra teu nome, me bota de quatro Devagarinho, começa a empurrar Fode gostoso, mete gostoso, dá uma segurada Pode relaxar, boca vai na chota, mão vai no piroca Devagarinho, vem pra angusar Rau na buceta, pau na buceta Ritmo longo pra fuder na treta Pau na buceta, pau na buceta Ritmo longo pra fuder na treta Pau na buceta, pau na buceta Ritmo longo pra fuder na treta Pau na buceta, pau na buceta Ritmo longo pra fuder na treta Pau na buceta, pau na buceta Ritmo longo pra fuder na treta Pau na buceta, pau na buceta Ritmo longo pra fuder na treta Pau na buceta Ritmo longo pra fuder na treta Pau na buceta Ritmo longo pra fuder na treta Pau na buceta Ritmo longo pra fuder na treta Pau na buceta Ritmo longo pra fuder na treta Pau na buceta Ritmo longo pra fuder na treta Digo Cintureira Bebador, mano, corona Então você não faz a poluição Naquele briga de poliografia Então você não faz a poluição Naquele briga de poliografia PICAR NA PONTA DA PINCA PICAR NA PUNTA DA PINCA PICAR NA PUNTA DA PINCA PICAR NA PONTA DA PINCA PICAR NA PUNTA DA PINCA PICAR NA PUNTA DA PINCA Vícate tá rebolando, vai, vai Vem de Glock na cintura, traficando a noite inteira O menor de pirito, o sanderlinho, não tão de brincadeira Vem de Glock na cintura, traficando a noite inteira O menor de pirito, o sanderlinho, não tão de brincadeira É, é, é o Brenin, DJ Brenin, que sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira O Cicloque, sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira O menor do corre, sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira Capilite faz sentir, igual de Fili Pode ficar, porque nós é irmã de buzir O menor de vitória, sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira DJ Brenin, que sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira Na gerência da boca, não vinha, tua boca é minha Vem tacando a xereca, em cima da peste, o baile continua Ela mete mar, quando vê o Brenin, ela mete mar, mete o maior broncão Deixa passar as cagadinhas dos alemão Deixa passar as cagadinhas dos alemão Bruto em Vila Velha, nós não perdoa não Bruto aqui em Vitória, nós não perdoa não Deixa passar as cagadinhas dos alemão Ela brotou no moão outra vez Vi que ela gosta de maconha, bolei logo uns três Viu a cintura ignorante, endeu pro Brenin Falou que ia sentar gostoso, melhor que a minha ex Levei ela pro beco, esmaei a doca e a jada Com o cara de safada, já foi ficando pelada Com o cara de safada, já foi ficando pelada Chupando o rico da PT Safada, baby, tu quer os pica de mel Quer fuder na onda do balão No boão, nós te leva pro céu Então brota no meu plantão Baby, tu quer os pica de mel Quer fuder na onda do balão No boão, nós te leva pro céu Então brota no meu plantão E aí Brenin, já quer só pica de bandido Abre aquele corte de bandido E o bigode infininho Tô com o traje que elas gostam Da lala uau uau Nem imaginava essa princesa uau Sentando lá no moão Pra foda ficar beleza uau Vou acertei um balão E enquanto isso Deve ser pa bandido Se estar pra bandido Com o seu курão Enquanto isso Deve ser pa bandido Mas sem compromisso O Lani que tá mandando, botando elas pra que ser Vai, fica de quarto pra mim, que eu vou botar você Tu voltou de quarto, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna tremendo Tu voltou de quarto, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna tremendo Quando você tinha tudo pra subir, quando você tinha tudo pra descer E que fica de quatro mulher Vem movimentando, levantando, vem chacoalhando o bumbum Quando o grave bate vem na chacoalhada e a bunda dela faz 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 Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito, juro que eu nunca aceitei Bota, tira, empurra, encaixa, mas essa é machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas essa é machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, encaixa, mas essa é machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas essa é machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas essa é machuca Hoje eu só quero te dar Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota com o révelo na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com o révelo na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Saca essa cara, saca, saca, saca nesse vagabornho Se ela pensar de sentar com a buceta, manda essa puta em Vicente, tô capendo Saca, saca, caja, saca nessa vagabornho Bossa, 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 taca, 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 t Pula, 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 pula por cima da vara Pula, 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 pula por cima da vara O bacão tá trocando, ela vai jogar na cara E me de se agora tocando, ela joga buzeta na minha cara Puseta pula, 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 pula em cima da sara Puseta pula, 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 pula Era isso que eu queria, então pensa, 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 pensa pra valer Pesa, 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 pesa pra valer